Olá galerinhas do meu coração e do meu canal, no vídeo de hoje eu vim mostrar as comprinhas online que eu fiz nas americanas, bom pessoal, mas antes de eu mostrar e falar os preços, já deixe o seu like, 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 se inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações, me siga lá no meu tiktok, Isa Estilista, e me siga lá no meu instagram, todo dia com a Isa tudo junto, bom gente, a gente fez a compra pelo site das americanas, aí eu você vai pesquisar os produtos que você quer, adicionar no carrinho, depois você vai mandar eles fazerem, aí depois eles vão mandar um código, aí quando você for buscar, você vai dar o código e eles vão te dar a sua compra, você não vai precisar de ficar muito tempo na loja pra você ficar escolhendo e tudo, porque você já vai comprar, você já vai pôr tudinho no seu carrinho, o que você quer, então eles só vão te entregar tudo que você comprou, bom, eu vou começar mostrando, aqui a gente tem 10 barras de chocolate da garoto, e ele é de castanha, de caju na verdade, castanha de caju, é, castanha de caju, e ele é de 90 gramas, pessoal, muito gostoso, a gente tem 10 unidades, e tá por 2,99, pessoal, a gente comprou Tex, mas costuma ser mais barato do que na própria loja, na loja física, né, se você comprar no site, é muito mais barato do que na própria loja, vamos lá, aqui tem 5 desse aqui da laca do chote, esse aqui é de amendoim, e ele tá por, deixa eu ver aqui, cadê, 3,49, e ele é de 90 gramas também, pessoal, a gente comprou 5 desses, a gente também tem aqui bis, e a gente comprou 6 unidades aqui, e cada um tá por 3,49, aqui, pessoal, temos também aqui, eu tinha 8 Kit Kat, só que eu, como eu amo muito Kit Kat, gente, eu acabei comendo 1, então, não tem 8 aqui mais, já tem 7, né, e cada um custou 1,69, aqui a gente também tem torrones, pessoal, e ele está por, deixa eu ver, deixa eu ver, 2,49, ele é de 90 gramas também, bom, aqui a gente tem esses amendoins da Dori, pessoal, salgadinho, e gente, aqui no negocinho, tá escrito, é, na verdade não era só desses aqui, a gente pediu 2 da Dori, e 3 de outra marca, só que aí, como não tinha da outra marca, os 3 da outra marca, o pessoal lá das americanas, nos deu os 5 da Dori já, então, na verdade foram 6, aqui já tem um aberto, então, eles substituíram, os que não tinham por essa marca aqui, e ficou ruim não, porque é bem gostoso, a gente não tinha provado ainda, a gente não tinha provado ainda, e ele está por 1,99, pessoal, aqui tem 5, né, Isadora, agora, mas, porque 1 já foi aberto, igual o KitKat, que ela já abriu antes da hora, gente, aqui o pessoal de casa é muito comum, principalmente eu, gente, eu amo chocolate, eu sou igual uma formiguinha, eu amo chocolate, amo tudo isso, aqui em casa não pode faltar chocolate, então, como a gente não pode sair, tem que evitar, né, a gente fez a compra online, foi numa noite, no dia seguinte eles enviaram o código, e no outro dia, o papai da Isadora foi lá e buscou, aí, é só chegar lá, mostrar o código, eles já vão pegar tudo que está, todos os itens que estão na lista, e a pessoa só vai direto no caixa, então, é bem prático e bem simples, né, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixe seu like, 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 se inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum, até porque a gente está postando 1 por dia agora, pessoal, e estão todos muito legais, então, também, vai lá me seguir no meu Tik Tok, que eu posto várias coisas legais, dancinhas e muito mais, e também no meu Instagram, todo dia, quase é tudo junto, que também eu posto quase todos os vídeos que a gente está postando no canal, comenta aí, quem gosta de chocolate gosta de gente, gente, eu amo chocolate, quem é fanático por chocolate, diz aí pra gente, então, tá bom, pessoal, beijo e até o próximo vídeo, um beijo no coração de todos vocês e tchau, 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 tchau!